Olá, eu sou o Guto Maranhão, seja bem-vindo ao meu canal. O motivo desse vídeo é que hoje eu vou estar gravando, regravando aqui uma música Fui Eu, uma música que foi gravada por José Augusto e depois Zezé de Camargo e Luciano gravou. Antes de tocar nesse assunto ainda, eu quero pedir que você se inscreva nesse canal, se esse canal ajuda você aí, se inscreva, ative o sininho, comente, deixe seu like, faça que nem o meu amigo Charles Barros aí, né? Foi ele que percebeu aí esse equívoco que eu cometi naquela gravação que já está aí no YouTube, da música Fui Eu, acabei gravando na tonalidade, falando que era o original e não era, né? Na verdade, o Zezé e o Luciano cantam bem mais baixo, né? E aproveitei para estar refazendo esse vídeo e mandar um grande abraço aí para o meu amigo Charles Barros, né? Que percebeu isso aí. Eu vim perceber agora depois que você falou, Charles, mas eu tinha anotado ali a tonalidade, eu anotei a tonalidade certa e acabei gravando na tonalidade errada, né? Mas aí agora eu vou estar refazendo aqui na tonalidade normal. O solo é a mesma coisa, né? Só vai transportar aqui o campo das escadas, né? O tom. E aí eu vou refazer de novo, ok? Grande abraço aí, meu amigo Charles, viu? Então eu vou fazer aqui o primeiro. Já no tom de Fá, né? O segundo, ela é onde ela modula, que chama para o Luciano cantar. Descendo, acho que um tom e meio aí, fica bem baixo, né? Vai aqui para Mi bemol, né? Então vamos fazer o primeiro, depois a gente... Mais uma vez. Primeiro é feito em Fá, normal, o José canta. Aí quando chega lá no meio, tem ele... É onde ele modula. Vamos lá agora, né? Fazer o segundo. Fazer mais uma vez. Fazer mais uma vez. E aí vem para o Mi bemol. Então vamos ao primeiro aqui, né? Fazer mais uma vez. Esse é o primeiro. Você pode estar fazendo aqui, né? Ou... Quando eu bato aqui, eu puxo, ó. Poulox, né? Martela, né? Aí puxo. Aí puxo. Simples de fazer, né? Vou fazer aqui mais uma vez. E a gente passa já para o segundo. Já, né? Mais uma vez. Mais uma vez. Se vocês quiserem a tablatura, só deixem aí nos comentários, né? Agora vai na tonalidade certinha. Fazer mais uma vez aqui o primeiro, né? E aí a gente volta... Não, agora vamos... Ao segundo já, né? Para não ficar tão bagunçado aí. Esse foi o primeiro. Vou fazer mais uma vez ele aqui, ó. Para definir, né? Bem lento, ó. Primeiro. Vamos lá o segundo agora. Vou fazer mais uma vez aqui, né? Esse é o segundo solo, que é o que eu modulo aqui para... Mi bemol. Ó. Aqui também, ó. Puxa, né? Bem tranquilo, né? Mais uma vez. Aí vai para um. Mi bemol. E aí Mais uma vez. Depois eu vou estar postando a tablatura aí, ok? Sendo assim, ele modulando, baixando o tom. Mais uma vez. Mais uma vez. Música Amém. Tranquilo de fazer, né? Modulando um tom e meio abaixo para o Luciano cantar. Mais uma vez. Eu espero ter ajudado com esse vídeo, né? Espero que seja de fácil entendimento. Quero pedir desculpa pelo barulho, né? Uma hora é moto. Agora é um helicóptero que eu moro aqui perto do Rua do Anel, né? Bem pertinho aqui no condomínio. E a gente... Deve ter algum B.O.I. de polícia. O helicóptero está rodando aí, né? Mas deixando isso de lado, o interessante aqui é o vídeo, né? Peço que vocês se inscrevam no canal. Dê um like nesse vídeo, se for de ajuda para você. Ative o sininho para estar recebendo as notificações. E um grande abraço para o meu amigo Charles aí, que deu esse toque aí, beleza? E a gente se encontra no próximo vídeo com mais uma dica. Se quiser na etablatura, comente embaixo desse vídeo. O outro vídeo eu vou deixar aí também. Depois eu vou estar pegando o link desse e jogando lá nele para as pessoas que chegarem lá e perceberam isso. Já vem aqui para o vídeo correto, ok? Vou fazer aqui um pouco dele ainda com o payback para a gente encerrar o vídeo. Vamos ao 1. Vamos ao 2. Um grande abraço, Deus abençoe, inscrevam no canal, continuem contribuindo com o canal. Esse canal ele é meu, ele é nosso, né? Vamos trabalhar junto aí. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo com mais uma dica. Tchau.